Esse é o Caio pega as maquina de fazer pipi Vai me dando xericato, dano xericato, dano xericato Vai me dando xericato, dano xericato Dois águas xericato na minha cara Vai me dando xericato Vai me dando xericato Joga xericato, joga xericato, joga xericato Safada É ao vivo Vai, uma novinha descendo no pau Travando a porra da xericato Vai, 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 vai Uma novinha descendo no pau Travando a porra da xericato Tô remando, tô remando Novinha descendo no pau Travando a porra da gerana Tô fumando, tô remando É piranha, tá me mamando Eu tô lançando, a porra toda É piranha, tá me mamando Então tu sopa direito, então tu sopa devagar Se eu passei botar o dente para me machucar Tá buceta, tá piscando e meu peru vai latejar Se tua buceta piscar e meu peru se latejar Porque eles querem namorar Porque eles querem se beijar Então vamo pra minha treta O vulgo vai pro sempre lá Porque eles querem namorar Porque eles querem transar Então vamo pra minha treta Então Tua boca fala que não, mas tua buceta diz que sim Tua boca fala que não, mas tua buceta diz que sim Vem que essa chota gostosa e dá logo um colante a mim Vem que essa chota gostosa e dá logo um colante É pau na teca, que teca no pau É pau na teca, que teca no pau É pau na teca, que teca no pau Uma mistura que é normal É pau na teca, que teca no pau 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 É pau na teca, que teca no pau